E tem sete processos, 48.500, 60, 76, 2013, 67, 60, 75, 2013, 2012. Atualização da tarifa de energia de otimização e da tarifa de serviços ancilares com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014. Diretor relator, doutor José Jurosa Júnior. De modo a atribuir o valor para a energia transferida entre as usinas participantes do MRE e promover o pagamento do serviço de suporte de reativos providos por unidade geradora, operando na situação de compensador síncrono, a ANEL com periodicidade anual estabelece o valor da tarifa de energia de otimização, TEL, e a tarifa de serviços ancilares, TSA. Por meio das notas técnicas 90 e 91, ambas do dia 13 deste mês, a SRG apresentou a memória de cálculo da atualização de ambas as tarifas para o ano de 2014 e recomendou a homologação dos valores de R$ 10,54 por MWh para a TEL e de R$ 5,29 por MVAR hora para a TSA. Esse processo foi a mim distribuído em 18 de 11. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de resolução para atualização da TEL e da TAR. O fundamento jurídico está no artigo 4º, inciso 10, do decreto 2335, artigo 22, do decreto 2655, 59, do decreto 5163, e a resolução anel de 2005 e 2003, em seu artigo 6º, parágrafo 1º. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A TEL tem o propósito de cobrir os custos incrementais incorridos na operação e na manutenção das usinas hidrelétricas e promover o pagamento das compensações financeiras pela utilização de recursos hídricos referente à energia transacionada no âmbito da MRE. Assim, o seu valor é composto de duas parcelas. Uma, de custo incremental de OIM, obtida a partir do valor adotado na definição da TEL no ano anterior, com atualização pelo IPCA. E, dois, o valor da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, adivino da TAR, da tarifa de atualização de referência, atualizado de referência. Segundo os cálculos realizados pela SRG, a parcela de OIM é de 5,15. Já a componente relativa à compensação financeira, obtida com a base em um percentual de TAR, alcança o valor de 5,39 por MWh. Assim, o cálculo da TEL resulta no valor de 10,54, que é a soma. Importa ressaltar que esse valor de TEL se aplica à energia proveniente de todas as usinas participantes da MRE, à exceção de Itaipu, que possui uma TEL específica. Em relação ao valor da TSA, a sua definição considera o uso incremental de OIM, das usinas hidrelétricas para geração de energia elétrica, majorado por um fator que reflete despesas adicionais associadas à operação de unidades geradoras como compensador síncrono. Pelo fato de que o cálculo da última atualização da TSA foi realizado com a mesma metodologia de agora, utiliza-se o valor de TSA para o ano de 2013, 4,99 centavos por MVAR hora. Observada a variação do IPCA no período de outubro de 12 a setembro de 13, 5,9, assim, alcança o valor de TSA de 5,29, a vigorar ao longo de 2014. Por fim, é oportuno destacar que as metodologias de cálculo de TEL e TSA, além de estarem apresentadas somente em notas técnicas, utilizam parâmetros cujo valor decode o levantamento efetivo junto aos agentes de geração em 2003. Logo, mostra-se adequado promover uma revisão desse parâmetro, bem como das metodologias, de modo a tornar ainda mais aderente o valor dessa tarifa à finalidade que ela se destina. A título ilustrativo, algumas usinas hidrelétricas possuem isenção de pagamento e compensação financeira. Hidrelétricas com potência igual ou inferior a 10 MW. EPCHs com início de operação comercial posterior a 27 de maio de 1998, o que poderia motivar, por exemplo, a adoção de um valor de TEL específico para esse congênio de usinas, valores dados somente pela parcela OIM. Diante do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão da resolução homologatória conforme o minuto anexo para estabelecer o valor da tarifa de energia de otimização TEL em R$ 10,54 por MWh, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014. Estabelecer o valor da tarifa de serviços ancilares em R$ 4,99 por MWh, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014. Voto ainda por determinar a SRG que no prazo de 180 dias elabore minuto a resolução normativa relativa ao estabelecimento de metodologia e dos critérios de atualização aplicáveis à definição dos valores de TEL e de TSA. É o voto. Em discussão, aqui não seria o caso de incluir nessa proposta de metodologia a parêntese dessas duas aqui, que é a TAR. Tem uma TAR, hein? Ok, mas tem a mesma lógica, né? Que lá todo ano, é isso que você relatou, parece que na última hora, não? Aí a SRG em conjunto com a SRE. Da TAR, né? É. Eu vou incluir aqui. Porque eu acho que é a mesma razão que estamos... É. É com a SRE como o Rui está alertando, mas aí as áreas em conjunto fazem a proposta. Ok, eu faço essa modificação. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por estabelecer o valor da tarifa de energia de otimização, TEL, em R$ 10,54 por megawatt-hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, e também estabelecer a TSA em R$ 4,99 por megawatt-hora, com vigência a partir também de 1º de janeiro de 2014, e também por determinar a SRG em conjunto com a SRE, que no prazo de até 180 dias, elabore minuto de resolução normativa relativo ao estabelecimento de metodologia dos critérios de atualização aplicáveis à definição do valor da tarifa de energia de otimização, TEL, a TSA e a TAR. É só... O valor que está em R$ 4,99 é desse ano. Está errado aqui. Ficou errado. É 5,29, tá? No dispositivo. É, está aqui. Ah, no dispositivo. No dispositivo está errado, tá? Então, o valor que estamos aqui definindo é de R$ 5,29 por megawatt-hora, a partir de 1º de janeiro de 2014. E, doutor Joza, isso em relação à TAR não se aplica também até o Itaipu, ou não tem como calcular ela nesse momento? Não, acho que ela é específica, né? Ela é específica. Não. Ah, já foi feito? Tá, sabe. E quanto é? Você sabe, curiosidade? Alguém lembra? Tem de mim. 14? É, acabou de mostrar a gente. É. Ok, próximo.